Da Atena no PSDB e a frase o futuro a Deus pertence. Sempre que alguém fala que a Deus pertence, eu fico pensando, mas por que Deus ia se ocupar disso? Mas também, é claro que é uma frase retórica. O que a gente tem aí? Vai. O apresentador José Luiz da Atena se filiou hoje ao PSDB em um evento que teve a presença da pré-candidata prefeita Tabata Amaral do PSB. Ele sugeriu que o movimento representa uma coligação partidária, indicando que será vice na chapa da deputada, mas também que o futuro a Deus pertence. O PSDB é a 11ª legenda do apresentador. Apesar da indicação de que da Atena será vice na chapa de Tabata, o PSDB aponta que uma candidatura própria à prefeitura não está descartada. Vocês conhecem a piada, óbvia, assim, também é boba até, mas eu acho engraçadinha, assim, porque tem uma quebra de expectativa lógica, né? No tempo que havia sensorista indo em elevador, vale o bem, o cara entra no elevador, a sensorista pergunta, tem que andar, senhor? Ele fala, qualquer um, porque eu já errei de prédio. Eu não vou nesse prédio. Eu errei de prédio, portanto, qualquer andar serve. Às vezes parece que o PSDB está assim, né? É triste ver o partido nessa... Não estou falando que é triste ver o da Atena no PSDB, não estou entrando nesse mérito. Mas o PSDB participa do governo Nunes, uma parte quer apoiar o Ricardo Nunes, aliás, o Ricardo Nunes era vice de um tucano, que era o Bruno Coffre. Tem uma ala que quer candidatura própria, tem a ala que quer ser vice da Tabata, é muita gente querendo... Olha, atenção para a expressão, é muito pouca gente querendo muita coisa. E, portanto, não quer nada. E hoje também saiu, alguém me mandou que o deputado Kim Kataguiri, é que também teria recebido convite para entrar no PSDB. E que eu saiba, ele quer ser candidato. O que ele não vai conseguir no União Brasil. Está aí na janela de mudança. Então, se mudasse para o PSDB, teria de ser até onde acompanha para ser candidato. Assim, é... É evidente que os tucanos se perderam. Se perderam na história, né? É... O que é uma pena, é muito ruim, sabe? O... Nós estamos falando do partido... De Fernando Henrique. Nós estamos falando do partido José Serra. Nós estamos falando do partido que implementou o Plano Real. Muita gente vai ficar brava. Fernando Henrique foi um dos maiores presidentes e mais importantes que o Brasil já teve. O partido que comandou a estabilização da economia num momento crítico. E esse partido foi perdendo a noção. Foi perdendo o jeito. E aqui em São Paulo a gente vê isso. Quanto a Tabata e se juntar com o Datena, isso vai dar certo, Reinaldo? Eu não sei. Eu até fiz a brincadeira no UOL hoje lembrando uma metáfora que eu sempre acho muito engraçado, né? Do sujeito... E não estou comparando as personagens com os bichos, tá? É só a questão lógica que interessa aí. O sujeito diz assim... Ah, eu vou cruzar uma vaca com jumento e aí um híbrido vai dar muito leite e puxar carroça. Esse é o cruzamento bem-sucedido. Mas pode nascer um híbrido mal-sucedido. Nem dá leite, nem puxa carroça. Essa junção diz assim... Tabata com o eleitorado progressista busca um eleitorado mais conservador de Datena. Em princípio, parece muito bom. Mas também pode acontecer do progressista falar assim... Ah, não. Com o Datena eu não topo. E do conservador falar... Ah, não. Com o Tabata eu não topo. Vamos ver. São possibilidades. Estão postas aí. É isso aí.